Tava eu e a tropa desenrolando na base Quando a novinha me viu, me chamou pra sacanagem Veio com o papo, que ela tava à toa Tava cheia de vontade, perguntou qual era a boa A boa de hoje, eu já vou responder Oi pode vir sem medo, que aqui tu vai fuder Já entra e tira a blusa, joelha e vem mamando Não fica assustada que outro irmão tá te alisando Na casa tem dez e você tá sozinha Se tu fica com medo, convoca suas amiguinha Mas ela diz que não, representou na treta Deu pra dois, mamava um e com a mão batia a punheta Tá tirando onda, tu sabe que eu não minto Os cinco tá feliz, não acabou, ainda falta cinco Mas na segunda parte ela disse eu tô cansada Respira, bebe um leite, mas agora tu não para Cês já foram sete, foram oitavo, sorriu Mas se fudeu porque o nove e o dez tomou pra mil Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda Agora tu não aguenta, porque tu vai ficar louca A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o poste todo Tava eu e a tropa desviando Rolando na base, quando a novinha me viu Me chamou na sacanagem Veio com um papo, que ela tava à toa Tava cheia de vontade, perguntou qual era a boa A boa de hoje, eu já vou responder Oi pode vim sem medo, que aquilo vai fuder Já entro e tira a blusa, joelha e vem mamando Não fica assustada, que outro irmão tá te alisando Na casa tem 10, e você tá sozinha Se tu ficar com medo, convoca suas amiguinhas Mas ela diz que não Representou na treta, deu pra dois mamava um E com a mão bate a punheta Tá tirando onda, tu sabe que eu não minto Pois sim, tu tá feliz, não acabou, ainda falta cinco Mas na segunda parte, ela disse eu tô cansada Respira, bebe o leite, mas agora tu não para Seis já foram sete, foram oitavo, sorriu Mas se fudeu, porque o nove e o dez tomou pra mim Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda Agora tu não aguenta, porque tu vai ficar louca Agora tu aguenta, porque tu vai ficar louca A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda A chuva dá pra um, fudeu com a tropa toda Bem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez até mamar o poste todo Bem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez até mamar o poste todo Amapeloso Tempo